o pessoal beleza primeiramente um abraço especial a todos vocês para quem não me conhece chegando agora meu nome é francisco sejam todos bem-vindos ao cães brasil né deixa um like se inscreva no canal hoje eu tô aqui em montes claros e infelizmente está desfocando muito ali né vamos ver aqui se eu consigo fazer isso aí parar de ficar desfocando e em francisco sai gente aconteceu aí vários casos da questão aí da sinomose né como vocês viram a gente falou desde o ano passado a gente está alertando muito em relação aos problemas de vários cachorros adoecendo na rua né infelizmente ficou por isso mesmo ninguém fez uma campanha para poder realmente alertar a população né e ficou aquilo a gente alertando 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 mas a gente a gente só faz uma divulgação a gente não tem o poder de cuidar dos cachorros tudo na rua né então isso aí aqui deveria ter uma força mesmo da questão do órgão público mesmo algo do tipo então aconteceu que infelizmente vários cães vieram a óbito segundo informações não sei se é verdade mas dizem que mais de 100 cães morreu em francisco sai devido a doença da sinomose vários foram na casa das pessoas outros foram na rua e além do mais gente outro problema sério aí que vários morreram mesmo sendo vacinados vários cães aí que eram vacinados com vacina tem portada tudo bonitinho tudo certinho infelizmente acabaram vindo a óbito né olha só com que é a situação né então é caiu mesmo alertou em relação a questão mesmo das vacinas porque às vezes vacina num lugar que não tem registro não é uma coisa que às vezes não é legal né e depois seu cachorro pode infelizmente adoecer porque o manejo da vacina não foi adequado não guardo na temperatura certa né então às vezes vacina seu cachorro tudo bonitinho e depois pode ocasionar aí que seu cão venha adoecer aqui mesmo em montes claros a gente vê vários cães na rua inclusive mesmo ali ó tá o daco passeando com o débora né não sei se vai conseguir ver um pouco tá lá na frente então né agora atualmente recentemente ele foi vacinado também né desfocou 100 porcento o negócio ali então ele foi vacinado também graças a deus assim como os cães lá de casa também foram vacinados e se você que tá aí acompanhando esse vídeo seu cachorro não tá vacinado corra e vacine é muito importante principalmente quando é cachorro jovem né que ainda tá com ciclo de vacinação ainda sendo formado tudo bonitinho né não fica passeando na rua não porque de brinde você pode tá levando a doença pra casa né então você que é de francisco só toma muito cuidado ao sair com seu cão na rua só sai se tiver vacinado tá bom porque a sinomose gente quem já teve um cão com sinomose comenta aí o pessoal entender o que a gente tá conversando que a gente tá falando porque é muito perigoso né é uma doença que infelizmente é aquele ditado quando mata aleja né porque tem muito cachorro aí que fica debilitado na vida inteira tem alguns que até recupera né fica com sequelas e gente é muito doido além que se você for internar um cachorro com sinomose é bem caro porque tem que ficar em quarentena não é igual um cachorro normal a questão também de sinomose é muito perigoso quando o cachorro tem a doença e ainda tá meio que assintomático ou seja não tem os sintomas aí a pessoa pega às vezes leva no pet shop leva em algum lugar por exemplo né e dá o banho né aí depois pega outro cão e coloca no mesmo lugar então pode acabar adoecendo por isso que você tem que vacinar que seu cachorro tá no vacinado tudo bonitinho aí não tem perigo não tem problema porque ele já tá protegido beleza dá com lá no fundo ela passeando então por isso que é muito importante a questão da vacinação tá certo então passando aqui para alertar vocês em relação a isso né porque inclusive mesmo a barragem vocês lembram que a gente desde o ano passado a gente estava alertando muito 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 em relação à questão da barragem pois é aí simplesmente a gente foi lá né e a barragem lá a cancela fechada com corrente tal a gente até subir um pouquinho com drone para poder tá olhando tudo mas ali no meu ver que por aquela cancela tinha que ficar aberta para as pessoas ir visitar a barragem e ter alguém para olhar monitorar para não deixar as pessoas por exemplo entrar né a lá rodar lá entrar na água alguma coisa do tipo né pois isso é muito importante é muito perigoso infelizmente na barragem francisco sá várias pessoas já morreram lá né aquela água abaixou daquele tanto falar que se é a verdade que eu fiquei até cismado eu falei é perigoso achar até umas duas é um jeito que soma às vezes ali ninguém sabe vai estar no fundo da barragem é pescar cara de ninguém sabe então tipo assim às vezes né sumiu mas a pessoa não sabe nem onde realmente sumiu mas às vezes pode subir na barragem sumir no rio e quando seca na barra né possivelmente às vezes pode achar o corpo de alguém né mas já pensou aí lá o bacana cancela ficando aberta o pessoal vai visitar vai passear ter gente para olhar então o pessoal vê opa barragem tá baixando nível bora economizar água então rapidamente a cidade é pequena boca a boca rapidinho todo mundo tá sabendo então com isso daí o pessoal vai conscientizando né cada vez mais aí o pessoal vai economizando e isso daí ajuda muito mesmo mas infelizmente não aconteceu isso e depois alertou infelizmente depois já tinha na chegado no nível zero então foi muito triste a questão da sinomose a gente vem alertando 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 agora eles o pessoal viu que realmente é um surto mas ele já morreu mais de 100 cachorros pelo visto né e tem muitos que ainda tá passando tratamento estão doentes e não sabe nem se vão recuperar muita gente que não tem condição financeira de cuidar do cachorro é nessas questões de doença ficar internet tem lugar que é mais de 250 para internar tem lugar que é muito mais caro né para poder internar um animal e para e pensa gente é o barato que às vezes sai caro você não vacina o animal e depois sai caro para poder tratar então antes pagar a vacina não é não paga a vacina que sai muito mais barato sai muito mais em conta né porque não adianta nada você ter um cão e depois infelizmente aí ela adoecer você fica triste tudo às vezes é praticamente ali é o filho da família né que hoje em dia é dessa forma né então presta atenção em relação a isso pega seu cartãozinho dá uma olhadinha lá porque é o seguinte gente todo ano tem que tomar o reforço anual tá bom então dá uma olhadinha aí se o seu cão já tá na época de tá tomando reforço anual isso daí é muito importante ao tamanho daquela criança lá atrás ó cachorrão sempre tomando as vacininhas né o pessoal tem um certa dificuldade para dar vacina nele mas agora dessa última vez ele ficou tranquilo graças a Deus né lá em casa mesmo barão deu um show né vocês viram aí na hora do exame mas na vacinação tranquilo sem problema algum então cada cachorro tem uma certa reação mas o importante mesmo é tomar a vacina beleza deixa passar não e aqui em montes claros tem um lugar ali que tava com os filhotinhos de cachorro que a cachorra pariu na rua a gente ia mostrar dessa vez mas ela tava falando comigo praticamente todos o pessoal já pegou ficou um só né ficou aí tá vendo então o pessoal pegou então isso é bom aí tem mais um é aqui no bairro Jardim Primavera próximo a um campo a um que tem aqui de terra tá bom você pode rodar aqui três ruas acima três ruas né três ruas acima aí essa moto fez um barulho estranho ali eu já ia falar ó corre a moto de uma acelerada doida ali que aqui mostrar tem uns lugar aqui tem que tomar um certo cuidado não dependendo fica até sem a câmera né aí é ruim aí é esse cachorrinho tá lá gente a mãe do cachorrinho tá cuidando e tudo mas o bom mesmo seria se alguém pegasse levar pra casa para poder tá cuidando tá bom tô passando aqui pra falar com vocês um pouquinho em relação a isso hoje a gente foi ali também na casa né da tia de debra e a gente mostrou lá um pouquinho dos cachorros que vocês viram passando aí né na tela esses filhotes né filhotes não cachorro grande já que na realidade o filhotinho foi embora né que era o de Samuel né aquele pretinho que tem lá é o velho é o mais velho e o outro mês preto meio que cinza ali é o que achou na rua é a segunda linha é dela também dela também então são irmãos né e o seguinte gente tem um cachorrinho que tá lá que tá com a coleirinha no pescoço e na coleira dele tem tipo um paninho de outro lado aquele cachorro foi encontrado na rua aí eles acolheram o animal né ficou cuidando ali e tá procurando até hoje o dono até hoje e tem dono gente é um cachorro que tá bem cuidado bonito né e deu para ver que ele não é um cachorro velho um cachorro jovem que tá com a coleirinha e na coleirinha tem um paninho já tava daquele jeito né tem nome naquele paninho tem não né só é um paninho preto não tem telefone nada então já não tem identificação mas só para ter um paninho na coleira já dá para identificar e a guia dele tava arrebentada né a guia arrebentada tava arrebentada aí ele foi encontrado próximo ao shopping aí a gente já o cachorro foi encontrado próximo ao shopping e bituruna aqui em montes claros e tá né aí procurando ver quem é o dono ou dona da do cachorro não cachorrinho macho então quem aí que tá acompanhando viu alguma divulgação de um cachorrinho desaparecido né comenta embaixo né ou então pede o pessoal para poder até entrar em contato com nós aí mesmo no instagram ou aí mesmo nos comentários que a gente conversa com a pessoa para poder ver né porque infelizmente aí tá procurando o dono do cachorro até hoje não achou e agora mesmo recente também pessoa tava atrás um hot vale grande bonito para caramba né e ela mesma teve o cachorro até que era do pessoal daqui né duas vezes duas vezes na terça semana na terça e na quinta aí depois que foi saber que o cachorro é um cachorro estava realmente perdido então o pessoal procurando o cachorro mas é que é negócio né às vezes vê um cachorro mas não sabe nem se o cachorro tá perdido depois quando sabe quando o cachorro tá perdido o cachorro já subiu né então é bacana o cachorro sumiu já põe na internet já divulga de cara no estralo espera não tá bom que igual nela mesmo tivesse chegado antes a informação que o cachorro é um cachorro que realmente tava perdido né na hora mesmo ali que o pessoal conversou com ela sobre o cachorro ela já ia falar opa tá ali né né essa semana duas vezes tá vendo aí agora e depois já era né não viu mais roda muito roda muito cachorro roda muito mas então gente é isso daí passando aqui para alertar vocês em relação à importância da vacinação na eu tô falando a gente às vezes alerta 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 tem gente que acata o alerta tem gente que infelizmente ignora mas depois infelizmente o resultado pode ser bem cruel né quando ignora em relação à questão de água em relação também o surto né das doenças que estava tendo na rua que a gente tava informando há muito tempo mostrando os cachorros gente vocês lembram aqueles vídeos olha o ano passado um monte de cachorro que tava na rua subiu praticamente quase tudo né infelizmente muitos cães infelizmente acabaram morrendo né então isso daí é bem lamentável gente então é isso ela já tava levando o cachorro ali vou chegar ali também mete um like um forte abraço se inscreva no canal e até o próximo vídeo e não esquece não viu leva seu cachorro para vacinar o mais rápido possível atualiza a vacinação tamo junto